Kevly Kawan tem 19 anos e é volante. Já José Marcos, conhecido como Marquinhos Paraíba, tem 22 e é atacante. Além da paixão pelo futebol, os dois compartilham uma experiência única. Estão fazendo intercâmbio na Polônia. Para chegar lá, os dois meninos de Campina Grande passaram por desafios, compartilhados pelos familiares, em especial as mães. Foi um valor mensalmente, em um período de dois anos, que a gente foi pagando, pagando, até chegar o dia da viagem. Essa viagem estava programada para 2020? 2020, aí veio primeiro, não, 2019, não, foi 2020, quando começou a pandemia. Aí diminuiu, né? Aí quando marcou para ele voltar, aí veio a guerra lá na Ucrânia. Aí teve que fechar de novo, aí foi agora. E lá está sendo muito difícil, é tudo pago. É, aluguel, muito caro. Primeiro, eu teve uns que eu nem paguei. Não paguei, porque não tive condições. Tem Delmiana aí, essa camarada ali. Que eu consegui levantar. Foi, que a gente não conseguiu. Porque eu não tenho emprego, eu não tenho emprego. E ainda estou pagando conta desde o tempo que ele estava pagando essa passagem. Muito sério. Agora, eles têm outra oportunidade pela frente. Ambos foram convidados para uma temporada de um ano para jogar em um clube na Croácia. O problema, mais uma vez, está na falta de condições dos dois. Para ele e para a Polônia, vocês dividiram a passagem, como a Damiana disse, muitas vezes. Muitas vezes, muito. E eu pedi muito. Pedi a família, os amigos dele. A gente pediu. Para garantir a vaga, são necessários pelo menos 5 mil reais cada um até essa quarta-feira. Mas a permanência total custa, em média, 17 mil reais. A gente está tentando fazer uma vaquinha justamente para ele conseguir chegar até a Croácia e participar dos jogos que vai ter durante um ano. É como se estivesse fazendo uma formação lá para se profissionalizar e conseguir a oportunidade de quem sonha ser um jogador de futebol profissional. E para ir para a Croácia e se manter lá durante esse período, o custo é bem alto e é isso que o time pede. Isso. O custo é em torno de 3.500 euros. Como é na Europa, é euro. Então, assim, aqui para a gente, a nossa realidade é o quê? O real é 17 mil a 20 mil reais. Agora, esse valor é para custear ele durante um ano lá, entendeu? Então, assim, durante um ano ele vai estar jogando lá, se profissionalizando e, quem sabe, engrenar mesmo no futebol europeu. Os dois jovens são frutos de escolinhas aqui da cidade. Com o futuro promissor à vista, mas ameaçado, as mães decidiram procurar o Burborema Esportes para buscar ajuda na manutenção desses sonhos. E quem sempre viu esse sonho, né, no filho, tenta fazer de tudo para que isso aconteça. É, justamente, perder a vergonha e estar aqui assim na TV. E tentar, né, tentar levantar esse valor porque a gente tem um curto prazo muito pequeno. A gente só tem até quarta-feira para levantar um valor que, na minha realidade, é bem alto, entendeu? O valor inicial seria 5 mil. Isso, 5 mil para segurar a vaga dele lá, né? E o restante a gente vai correndo atrás. E agora está pedindo de novo para ele fazer essa mudança, porque a oportunidade agora surgiu na Croácia. Na Croácia. E é a última, dele mesmo, pela idade, é a última chance. Aí fica triste ele voltar. Porque a senhora sempre incentivou esse sonho do futebol. E ele, desde de 4 anos que eu botei em escola aqui, e é o sonho dele. Ele adora ser jogador de futebol. E aí, com essa situação, como é que fica o coração de mãe que sempre impulsionou esse sonho? Não, durmo de noite. Não consigo dormir. De jeito nenhum, porque é o sonho que ele tem de realizar. E a senhora queria poder e ter condição de fazer mais? Mas, e também não estou esperando lá, né? Porque é difícil conseguir. Mesmo se conseguisse, pelo menos até amanhã, pelo menos a primeira parte. Para daí a gente ficar lutando para pagar o resto, porque a gente vai ter que lutar.